A CIDADE NO BRASIL Mesmo entrando lá dentro e vendo o cenário daqui Mas ainda você consegue vir e ficar sentado aqui dentro Nem que seja duas horas Você volta e vê o relacionamento da mesma forma Mas você não deixa de congregar na igreja Porque se nós não for a esperança para quem está olhando de fora Quem vai ser a esperança para eles? Se alguém não olhar para nós e falar assim Pelo menos ali, eu vejo que independente da situação que está na casa dele Ele ainda vai no cu Porque não é porque a gente é triste não que as coisas não acontecem Não é porque a gente se converteu que a gente não vai mais errar Quem pregou aí para você está mentindo A carne é pecadora Como foi falado aqui em Gatos capítulo 5, verso 16 e 17 A carne vai militar com o Espírito Vai estar uma briga aqui dentro Mas aqui fora tem que ter controle Porque aqui dentro foi transformado pelo Espírito Santo de Deus O que a gente precisa entender o que ele está falando? O paralítico fala que não tem um homem Mas repara que Jesus não vai mencionar de novo nada Ele vai falar, levanta Toma tua cama E anda Porque até Jesus entendeu Que os anos que ele estava vivendo frustrados Porque ele via alguém sendo colocado no movimento das lágrimas E ele não ia Ele se arrastava, mas alguém descia na frente dele Ele via alguém descer Não é diferente da gente A gente vê alguém conquistando primeiro A gente vê alguém se destacando primeiro Mas não é porque alguém se destacou Não é porque alguém conquistou primeiro Que você está fora do caminho Você está no mesmo caminho Acredita no mesmo Deus E ele vai fazer um milagre Lembra de Noé? Noé ficou quase 100 anos construindo a água E entre os animais, dois me chamam a atenção O leopardo e a tartaruga O leopardo porque é rápido Chegou primeiro na arca Mas quem disse? Só porque a tartaruga laneta não estava em par A gente vai ver mesmo Algumas pessoas se destacando primeiro Mas você está na mesma trajetória da arca Você está na mesma trajetória Do dia que a trombeta tocar Você também vai ouvir a trombeta Jesus quando entra a porta das ovelhas A porta já está falando tudo Porta da ovelha Porta da ovelha Pode caber na porta da ovelha João detalha que ele é paralítico Mas não deixou de descartar Que ele é ovelha Vou repetir de novo João detalhou que ele é paralítico Mas não deixou Descrever que ele é ovelha Às vezes quando a gente volta Para a nossa casa Como eu que não tenho Minha parentela convertida Só meu pai que eu consegui levar Um pai de santo Pelo meu testemunho de vida Graças a Deus Porque eu era espírito também Meu pai conseguiu aceitar Jesus Antes da morte Mas minha mãe ainda bebe Meu irmão ainda usa droga Mas pergunta para eles Que dia que eu deixei de sentar com eles Para tomar café Que eu deixei de parar para ouvir eles Mesmo estando feridos É porque de fato Eu fui transformado Eles ainda não E eles só vão começar A transformar Quando eles começarem A minha mudança Porque eles me conhecem E é bom você chegar em casa E ouvir assim Filho você está mudado Você não é aquela pessoa de antes Ainda que eles estão lutando Estão se arrastando Não tem força de vir Mas nós temos força De estar aqui Para buscar por eles Aí a gente sai na rua A gente vê um drogado E nós colocamos o nome de drogado Mas para Jesus Ele não deixa de ser ovelha Marcos capítulo 5 Tinha um endemoniado Para o povo era endemoniado Para Jesus não deixava de ser ovelha E já evitei essa onda em casa Porque era filho de uma prostituta Mas para Deus Nunca deixou de ser ovelha Davi na Bíblia Foi um destrupador Mas não deixou de ser segundo O coração de Deus E às vezes a gente não entende isso E a gente quer titular alguém Como se ela fosse qualquer pessoa Porque a gente está vendo o estado dela hoje Jesus estava de frente Com o estado do paralítico Ele deixou de celebrar Mas ele entendeu Que aquele paralítico Ia levantar o estado Que ele estava Lá atrás Há uns anos atrás Ele viu da mesma forma Mas ele acreditou Que chegaria o dia De ele se levantar Mas isso foi assim Na minha e na minha história Para a gente estar aqui de pele Ele acreditou na gente um dia Porque a gente um dia Suou A gente um dia Nagoou o coração de alguém A gente um dia defraudou alguém Porque a gente prometeu Aquilo que a gente não nos conhecia Para cumprir Um dia a gente foi ruins Mas ele não desistiu De nós Ele não desistiu Porque ele acredita Nessa geração Ele acredita Que mesmo sendo jovens Errantes Mas a gente ainda Vai marcar A nossa história Independente do que as pessoas pensam O que importa É que a gente ainda Dobre o joelho A gente ainda vem no culto A gente ainda acredita Que a casa vai mudar a história Que o cenário vai se mudar A gente ainda acredita A gente ainda acredita Que alguém na nossa casa Vai sair das drogas Vai sair da bebida Que nós vamos ver Aquilo que ele Preparou para nós Aleluia Oh, tá desfileu Jesus Oh, tá desfileu Jesus Oh, tá desfileu Jesus Oh, tá desfileu Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus A pergunta que está nesse texto É se tinha um anjo lá Por que que Jesus foi lá? Se tinha um anjo por ano Por que que Jesus teve que ir lá? A mentalidade daquele povo Estava preso no movimento Por que ficar preso no movimento? Eu espero que é no homem Mas conta a palavra dele Que é dentro de mim Quem estava lá e saiu molhado Teve que ver o seco curado Caramba do céu Terá brava Quem estava saindo molhado Perguntou para ele Como é que você ficou de pé? E você está seco Não tem água Sabe qual foi a resposta dele? Ele me curou Ele falou Toma tua cama Levanta E anda Ele está falando para mim Para você Toma tua cama Levanta E anda A presença é real Jesus Nós estamos falando Mas nós entendemos Que o Senhor está na casa A presença dele é notória O paraídeo levanta A mentalidade Ficou 38 anos Esperando pelo homem Mas Jesus mudou O quadro da história Jesus falou com ele E você pode estar esperando Aquelas águas Que descem E se movimentam Mas eu estou aqui De seu lado A gente tem que parar De ficar preso Naquilo que está dando certo Que está se movimentando Que está balançando Mas a gente tem que aprender Se é certo Porque a gente está ouvindo ele E ele faz a situação mudar Lembra de 1 Reis Capítulo 5 Namã Era leproso Mas quem detalhou O texto de Namã Colocou as qualidades De Namã Era um homem valoroso Deus dava livramento Através dele Namã Aneproso, ferido Saia na rua e tinha que colocar uma armadura Quando entrava dentro de casa Ele via a régua Mas nem por causa disso Deus deixou De visitar Namã Nem por causa disso Deus deixou De fazer algo para Namã Mesmo ele dando errado Mas ele obedecia o Senhor que tinha Tem hora que a gente julga Que um está do nosso lado Mas ela ainda consegue obedecer aos pais Ela ainda consegue obedecer ao pastor E as vezes a gente consegue julgar ela Mas a gente mesmo não consegue ouvir uma verdade A gente tem capacidade de falar E as vezes a gente não consegue entender Que ela faz algumas coisas que a gente não faz E a gente não entende o que é essa palavra celebração A gente tinha que celebrar Porque de fato a gente se encontrou, se uniu E a gente está ajudando força para o outro Para entender que é um ajudando No defeito do outro Isso é igreja Lembra que Para Namã dava certo Mas um dia que Deus usou o propósito De levar uma moça até a casa dele escrava Porque ele levou como escrava Ele entendeu que não era aquilo que dava certo Ele entendeu que quando a gente passa a ser certo As coisas acontecem da forma correta Então que a nossa mentalidade não veio ficar presa naquilo Que está iludindo nossos olhos Porque há 38 anos O paralite ficou preso naquilo que ele via Mas quando Jesus chegou perto dele A visão dele abriu Agora repara no texto Ele levanta, sai e os judeus vão fazer o que? Questioná-lo Quem te curou? Quem que é esse que te curou ainda no dia de sábado? O dia de sábado não era lixo Pela tradição dos judeus Mas certa vez Jesus falou assim Se meu pai trabalha sábado eu não vou trabalhar Se meu pai está trabalhando sábado eu não vou trabalhar Esse homem agora vai encontrar com Jesus de novo E olha o que Jesus vai falar para ele Não peques Para que não te suceda uma coisa pior Sabe o que é isso? É que a situação que ele estava O pecado que o colocou Porque eles falam Não peques mais Mas Jesus visitou o pecado dele Porque de fato Nós abandonamos quando alguém peca Mas Jesus se aproxima quando alguém cai Adão foi assim Errou Mas quem disse que Deus deixou o pecer do jardim? Davi errou E quem disse que ele deixou De entrar no templo E reconhecer Que Deus que ele conheceu É um Deus de perdão É um Deus que a gente erra Por mais que a gente vai pagar as consequências Mas ele vai fazer a gente entender Que ele abraça Independente da situação que a gente está Independente do estado que a gente se encontra Ele abraça Será que dá para você ficar de pé no seu lugar? Mas Deus falou que eu tinha uma hora Tá brincando Eu quero orar pela sua vida Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração Que essa palavra celebração Ela fica marcada na nossa história Que a maior celebração que temos hoje É a gente ajudar quem está do nosso lado Que a maior festa que acontece no céu É que um pecador na terra se arrependeu Essa sempre será a festa do céu A festa do céu não é porque a gente conseguiu a casa que a gente pretendia Porque a gente alcançou a faculdade que a gente queria A maior festa do céu A maior festa do céu é quando a gente entende Que a nossa vida conseguiu mudar alguém do nosso lado A maior festa do céu é que é quando a gente entende Que por mais que um dia a gente se achou não capaz Mas ele nos trouxe a capacidade De fazer alguém olhar para nós e falar assim Ele é diferente Esse aí Eu entendo porque ele pode estar sofrendo e tudo Mas ele ainda continua adorando Aleluia Esse aí pode ter qualquer palavra de ponto final Ele segura Porque de fato a situação dá para ele estourar Mas ele consegue ter domínio Irei, mas não Pequei Tudo pode estar de cabeça para baixo Mas ele ainda consegue fazer um cenário andar correto Porque nunca vai ser um cenário que vai falar mais alto Mas sempre é a palavra que sai dentro de mim Nunca vai ser um relacionamento que vai falar mais alto Mas é o meu contato, um relacionamento com ele que vai falar A gente veio aprender que essa é a maior celebração que temos Que essa é a maior festividade que nós podemos fazer É entender que ele está no centro da casa Tá bom, Senhor? Segura a mão dele Eu quero orar Aleluia, Jesus Eu sei que Deus já colocou ali o hino no coração dos irmãos Deus, Ele se faz presente aqui Aleluia Eu quero que você peça em seus olhos Me louvou o que eles vão fazer Eu quero que você vá agora dentro da sua casa Eu quero que agora você basture o seu coração Que você entenda que você tem alianças de amizade Que você tem uma palha-terra Que você tem uma família Que você tem uma igreja Que você tem um pastor Que você tem uma equipe que está todo surgindo do seu lado E que você acredita porque amanhã vai ser você que vai entender a mão de alguém de Deus Um dia você passa o que você tem uma palha-terra e alguém se tem uma mão pra você E amanhã é você que vai entender a mão de alguém que vai passar aquela porta Porque tem uma diferença em você Porque tem uma diferença na sua casa Porque entenderam que você mudou de vida E amanhã é você O que ela se vê a minha mulher E amanhã é você Não quer que você faça o seu Não quer levar o seu E amanhã é você No collects biraz Nós precisamos do teu Dwight Mas precisamos da minha motivação Noビ 없어 No görünçado E a gente, ninguém, ninguém Não há mais A gente, não é isso É isso Não há mais A gente, não é isso Não há mais Que Moçada Só a minha quinta Nossa Tá É perdoa Mas em sua vida É a minha terça E só a sua vida É perdoa É pra você É viver O que é isso? 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 Nós te agradecemos Jesus Assim eu olho no canal, o meu pai é primeiro que entendeu que o Senhor estaria presente no churro. Eu estou tentando entregar o microfone. Mas quando Jesus está na casa, há uma liberdade tão grande. Que é uma coisa tão grande. Quem deve ficar assim? Jesus está trazendo força para as pessoas assim. Assim como o Senhor está vendo. Como quando o parente vai se acreditar. Mas Ele está dizendo aos nossos ouvintes, eu estou na situação. Eu enxergo o cenário da tua casa. Eu enxergo o que você passa. Deus com mais sabor se pode passar na sala. Aleluia! Eu quero a gente já agradecer ao Mateus. E mais uma vez ao Pastor Dói. Ok? Eu quero perguntar se tem alguém que aceitar ou reconciliar com Jesus. Alguém que ouviu essa palavra? Alguém que se identificou com essa palavra? Pois essa palavra é a única que traz bem na Terra. Essa palavra é a única que pode ter a capacidade de mudar a história. Eu sei que enquanto eu ministrava, muitas letalidades aqui estavam em casa. Enquanto ouvi essa palavra. Sabe o que é isso? O Espírito Santo. Fazendo a gente entender a nossa preocupação. Então você que estava com esse pensamento de mudar a história da tua casa. Às vezes você não aceitou o incomum dos discípulos. Ou às vezes você está com vergonha de se deslocar de seu lugar e vir até aqui a frente. Quando foi pra mim eu também fiquei assim. Eu vivi 15 anos espiritismo. Um ano no cada um deles. E eu lembro que quando eu vi um cadeirante dando um testemunho. Era traficante. Trazer assalto. E ele falou assim. Minha mãe sempre paga aí pra igreja. Mas eu falava pra minha mãe que eu era muito novo pra aceitar Jesus. Ele tomou três tiros. Um na cabeça, um no braço e um na coluna. Num dia que ele foi roubar. Os dois amigos estavam ver correndo. Abandonado. Quem vira polícia vai ficar por causa de um amigo que está ficando. Nessa vida a gente não tem amizade. A gente tem colega. Que está com a gente só naquele momento que é o prazer e depois nos abandona. É por isso que eu falei que Jesus nunca vai abandonar a gente na fase da imaturidade. Eu vi o cadeirante testemunhando e... Eu também estava igual a Jesus. Eu estava indo pro mundo festejar. Jesus pelo menos estava indo pra uma festa judaica. Mas eu no dia estava indo pro pagode. E um amigo me chamou pra ir na cela. E quando eu vi esse jovem dando esse testemunho. Eu vi que ele era o primeiro que estava levantando a mão chorando. Porque eu entendi que só ele podia mudar a história. A vergonha naquele dia ela não falou mais alto do que a minha força, que a minha atitude, o meu pensamento de mudar de vida. Então não deixe a vergonha ficar te prendendo nessa cadeira. Porque às vezes você está pensando, eu vou aceitar Jesus porque ele está falando e amanhã eu vou estar da mesma forma. A gente não vai mudar da noite pro dia. Mas a nossa decisão é fazer as nossas atitudes mudar daqui uns dias. Aleluia! Então vou fazer mais uma vez. Se tem alguém que quer aceitar ou reconciliar com Jesus, vem aqui na frente. Jesus está te chamando. Se deslota do seu lugar. Ou se todo mundo aqui está na graça de Deus. Amém! A gente entende que nós é essa família. E amanhã, quando alguém passar daquela porta pra gente, a gente vai entender que a gente tem ele. Que mudou a nossa história. Que vai mudar a história de quem estava ali pra lá. Amém? Que se não tem ninguém, que Deus te dá outra oportunidade. Amém? Amém? Quero agradecer, quero passar pra aqui de direito e receber o nosso nome de Jesus. Amém! 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 Que Deus continue a graça de sua nome. Evangelista Douglas. Nós já estamos sinalizando, mas queremos agradecer a presença de cada um que está aqui esta noite. E sentir a presença de Deus aqui esta noite. Amém, Jesus! Nós temos um Deus que cuida de cada um de nós, que cuida da nossa vida, da nossa família. E nós celebramos este dia da melhor forma possível, com a presença de Jesus no nosso meio. Queremos agradecer a presença dos nossos visitantes. Não vou citar os nomes, porque nós temos bastantes visitantes hoje. Mas, em especial, as meninas da dança. Mando um abraço pra pastor Alzira. Que Deus continue abençoando vocês. Se precisar, nós estaremos lá. E agradecemos ao pastor Toninho também pela oportunidade e a liberdade de estar trabalhando aqui na igreja. Graças a Deus, ele tem dado total apoio a este trabalho, total apoio a nossa juventude. Que Deus continue nos abençoando. Aos últimos convidados também, aos meninos do Renouve. Que Deus continue abençoando vocês também. Quero convidar aqui o presbítero Juanney, pra fazer a oração, pra gente finalizar. Mas, antes disso, quero só que o Jonathan coloque aí. No mês que vem, nós teremos nosso encontro Tim Kadosh. Nosso encontro de adolescentes aqui da casa. Eu quero convidar todos vocês, principalmente os visitantes, pra estar presentes. Vai ser nosso encontro só de adolescentes aqui da casa. Vai ser tarde e noite, mas em breve nós daremos mais informações. Mas, preparem que no quarto sábado de outubro, nós teremos nosso encontro de adolescentes aqui. Amém? Evangelista Rorim. Paz do Senhor, queridos. Vamos colocar de pé. Vamos adorar ao nosso Deus. Despedir com a bênção do Senhor Jesus. Senhor Deus, eterno Pai. Nós te louvamos pela ministração da Tua Palavra. Pela presença, Deus, do Teu Espírito Santo. Estamos gratos ao Senhor por tudo que tem feito para com cada um de nós. Nos vem abençoando. Ó Deus, esta juventude, tomando nas Tuas mãos. Que nunca falta temos o olho da unção. Deus, não deixe de deixar as Suas vestes alvas na Tua presença. Que esteja presente sempre o olho da unção sobre as Vossas cabeças. Guardando, sustentando. Que eles sejam vasos usados nas Tuas mãos. Nós te louvamos, ó Deus, por estes cinco anos. Ó Deus, deste trabalho, deste desenvolvimento. Ó Deus, com esta juventude. Que o Senhor possa recompensar a cada um. Que eles possam continuar prosperando cada dia. Amém. Abençoando esta casa. Fazendo novas vidas. Ó Deus, faz o Teu reino. Agora, como nos trouxeste aqui para juntos agradecermos ao Senhor. Celebrar a Deus pelos cinco anos. Despede-nos guardados na paz e na comunhão do Teu Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Seja as tuas mãos assim. Com o amor de Deus, a graça do Pai. A comunhão e a consolação do Espírito Santo. Seja com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam. Amém. Veja lá a paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.